Acabe com um lag na sua gameplay, baixe no ping gratuitamente e teste por 7 dias. Rei dos Coins, diamantes com os melhores preços e toda a confiança que você já conhece. Salve rapaziada, solvidade, o Gordon é aqui mais uma vez e hoje eu vou trazer uma dica muito simples que eu vejo muita gente que tem dúvida sobre isso, que ainda tem dificuldade, que é como utilizar as paredes. Isso daí pode mudar totalmente a sua gameplay, principalmente para quem está em nível de NW, está no nível 300+. E é uma coisa muito simples e vai te ajudar bastante, eu tenho certeza. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo com os seus amigos e solta aquele like que isso ajuda demais o canal do Gordo. E caso você ainda não seja inscrito nas outras redes sociais, cola lá, é twitch.tv.orgordonha Lá eu faço lives de segunda a quinta, mais ou menos, a partir de umas 8 e meia da noite E facebook.com.orgordonha, lá você fica sabendo das novidades do canal, fechou? Bora pro vídeo! Bom, eu escolhi aqui a hunt de T1H, porque as hunts de T1H elas tem bastante parede, são hunts que a gente consegue abusar muito dessa mecânica das paredes, então eu estou entrando aqui, atualmente eu estou fazendo T1H mawile, e vamos entrar aqui, falei com o NPC, entrei. Bom, como que a gente vai usar a parede? Pra quem já tem a manha, isso é muito natural. Quer ver? Eu vou fazer o Marka 9 passar por dentro dessa parede aqui, é muito natural. Eu venho, trago ele aqui por dentro da parede, Posso usar essa outra parede aqui, também. Dou um Pokestop dentro da parede, bato a Potion, tiro da parede, e assim a gente, quem já tem a manha, vai usando. E é isso que eu vou ensinar pra vocês. Primeiro de tudo, vamos matar essas mawiles aqui, né? Matamos as mawiles. Então vamos lá. A mecânica de usar a parede é simples, tá? Primeiro de tudo, você tem que ter configurado o Pokestop em Hotkey, tá? Aqui eu uso o Pokestop na barra de espaço, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o meu Pokémon no primeiro SQM, dá pra jogar no primeiro SQM da parede. Aqui eu tô no primeiro SQM da parede, tá? Ou no primeiro SQM da parede, você consegue jogar dando move, ou no SQM anterior ao primeiro da parede. Encostar ele na parede sem entrar nela. Você dá o Pokestop no Pokémon, E aí, pra fazer o Arcanine passar por dentro da parede, eu vou clicar aqui do outro lado. Eu tenho que ter visão, obviamente, da onde eu quero fazer ele andar. E eu vou clicar aqui nesse SQM, onde eu tô pisando aqui. Pode ser qualquer SQM pro lado de cá, tá? Pro lado de cá dessa parede. E ele vai passar por dentro. Se eu andar nesse SQM, eu vou dar um move aqui, vocês observam que ele vai passar por dentro da parede. Enquanto ele tá passando por dentro da parede, eu posso usar uma Potion. E aí, os Pokémon que estão em volta não vão ter visão do meu Arcanine. Eles não vão conseguir bater no meu Arcanine. E eu vou conseguir usar uma poção. Lembrem-se, lembrem-se, que o tempo dentro da parede, sem o Pokémon dar o famoso Girigiri, o GRR na gente, né? É de 5 segundos, mais ou menos. Então, enquanto você tá com o Pokémon dentro da parede, vamos voltar o Arcanine lá pra aquela paredinha. Tá aqui. Primeiro SQM. Pokestop. E clica aqui pro outro lado da parede. Ele vai passar por dentro. Enquanto você tá... O seu Pokémon tá na parede, você tem mais ou menos 5 segundos. Conta mentalmente, pra que você não tome o GR e acabe tomando uns hits aí na live. Na teoria, é basicamente isso. Isso funciona pra qualquer parede, tá? Você joga, por exemplo, se eu jogar o Arcanine aqui, aqui dentro, cadê? Aqui nesse SQM aqui, aqui na parede. Entrou, deu o Pokestop, eu ando aqui e eu vou dar o move pra cá. O Arcanine vai vir por dentro da parede. Ele não vai vir por fora. Lembrando que pra isso, é necessário que o seu Pokémon tenha um held chamado Y-Ghost, tá? Ele obrigatoriamente tem que ter o Ghost. Eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos na prática. Eu vou rodar aqui a hunt toda de Mawaii, usando as paredes, pra vocês verem, tá? Vamos atravessar aqui essa parede. Joguei aqui, no SQM, vou jogar, vou dar o move pra cá. Nesse SQM aqui. Eu dando move aqui, dando order, né? Aqui, ou nessa pedra, o Arcanine vai vir por dentro da parede. E Pokestop de novo. Vamos lá pro próximo. Mais um local. Dou o Pokestop aqui. Pra ele passar por dentro da parede, eu vou dar o move aqui. Deu o move, ele vem por dentro da parede. Usei a Potion. Dá-lhe. Tá paradinho ali, vou voltar ele pra cá, por dentro da parede. Coloquei aqui. Agora aqui. Vamos dar o move exatamente aqui. Toma. Passou dentro da parede, potei. Vamos pro próximo. Larguei todas as Mawaiis lá. Vocês conseguem controlar muito a hunt, dessa forma. Pelo menos na NW, vocês conseguem controlar muito. Vamos usar mais uma paredinha aqui. Passei aqui por dentro. Potei. Vamos pra próxima. Vamos usar essa parede aqui agora. Pokestop. Parede. Potei. Vamos pra próxima. Mais uma aqui. Paredinha. Cadê os bichos? Não tem bicho aqui. Pokestop. Dá o move pra esse lado, ele vai vir por dentro da parede. Mais uma paredinha aqui. Todos os lugares que você consegue ter visão dos dois lados da parede, você consegue fazer o seu Pokémon passar por dentro dela. Passei. Ó, essa daqui vai estar um pouquinho mais chatinha de usar, porque tem muita Mawai ali. Aí tá ali, ó. Passou por dentro. Dei o move aqui, ó. Ela vem por dentro. Tá vendo? Vai dar o GR ali, ó. Ó, ele vai dar GR. Tá vendo? Se eles tivessem... Se as Mawaiis tivessem visão de mim, elas iriam bater na minha life. Tá? Por isso que tem que tomar cuidado com o tempo que vocês deixam o seu Pokémon na parede. O Arcanine é fácil. Com o Arcanine é bem fácil fazer isso, porque ele tem muita mobilidade. Ele anda muito rápido. Então, com o Arcanine ele não tem dificuldade. Mas pode ser que com outras Pokémons que não tem tanta mobilidade, vocês tenham mais dificuldade de fazer isso. Essa daqui é uma mecânica bem simples, mas que pode ajudar bastante a sua gameplay aí. Principalmente pra quem joga na Nightmare World, fechou? Vamos deixar um salve aí, ó. Pra galerinha. Eu tô gravando esse vídeo aqui enquanto eu tô em live. Mandar um salve aí pro T.Luis, pro Cladston, pro Will Vlock, pro Trauzinho, pro Bill Golo, um salve também pro Poxt, pro Rantarial, pro Lupera também um salve, um salve pro Rodolfos, um salve pro Takazime também, o Taka, menino Taka aí. Essa galera toda aí que tá acompanhando a live, tá aqui com a gente, sempre participando desses conteúdos que o Gordo faz. se esse vídeo foi útil pra você, comenta aqui embaixo, vê, dê ideias. Se você tiver dúvidas também, pode comentar suas dúvidas aqui embaixo que eu vou sanar elas na medida do possível e como sempre, eu leio os comentários, eu sempre respondo todo mundo, beleza? E é isso. O Gordo fica por aqui mais uma vez. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho